Fala galera, continuando aqui a série de Farakuras 5, segundo episódio, o episódio anterior foi o prólogo do game, que a gente fugiu dos fanáticos do John Seed, e a gente veio parar aqui nesse bunker, e agora vamos falar aqui com o Dutch para continuar a história. Parece que os seus parceiros estão vivos, por enquanto, parece que eles se separaram, cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph, você quer resgatá-los, eu entendo, tenho amigos que foram pegos também, o problema é que não tem reforços a caminho, ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais, tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita, Nós só, só precisamos mostrar a eles como, precisamos formar uma resistência, então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha, depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo, tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali, pegue-os, eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar Cuidado lá fora, está cheio de adenetes, esses filhos da puta estão dispostos a morrer por aquele psicopata que é líder deles Ok, conversei aqui com o Dutch, e ele disse que a situação não está nada legal para a gente, os nossos amigos foram capturados, cada um está com um líder diferente da seita, ah, queria aquela pá, ah, deixa pra lá Mas a notícia boa é que eles estão vivos e eu tenho que lutar para salvá-los, então a primeira coisa é que eu tenho que sair deste bunker Finalmente luz, cara, não aguentava aquela escuridão Agora escuta, se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber Você pode fazer isso de quatro maneiras Primeiro, você pode libertar os reféns que a seita fez São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda Segundo, você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda parte Só nessa ilha aqueles caras de pau construíram dois santuários Terceiro, você pode fazer missões da resistência Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a seita E a sua ajuda pode ser bem-vinda Por último, se você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da seita que apareceram pelo condado Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o Portão do Éden Instalei câmeras por toda a ilha Vou ficar atento a qualquer coisa útil Por enquanto vá para o sul e elimine qualquer merda da seita que vir E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Deixe desligando Tá bom então, maluco, a gente tem que tomar a ilha Essa aqui eu já vou pegar no nocaute, ó Tomou, já foi Deixa eu pegar aqui a arma dela Um fuzil Ah, aqui tem um esquema, roda de armas Esquema diferente do do Star Cry O outro tá espancando o refém ali Legal, binóculos Aqui eu dou zoom Topei na cara dele, ó Não vai dar um tiro, mas eu vou pegar aqui, ó Toma Quebrou o pescoço dele Agora só libertar o refém Caraca, foi sem querer, mano Desperdiçando munição O que que eu joguei ali? Eu acho que foi uma dinamite Então tá A primeira coisa que a gente tem que fazer É libertar essa ilha Liberte a ilha do Dutch Vamos ver Tem aquela escadinha Deixa eu ver o que que é isso aqui Um animal morto Vamos ver o que tem aqui em cima Nessa escada Se tem algum espólio Aqui tem uma caixa Deixa eu ver Não tem nada pra me pegar Uma cadeira Um cigarro Eles vão descer Não tem nada aqui E vamos continuar A gente tem uma casa ali Uma cabana Olha o símbolo da seita Será que é o posto avançado? Deixa eu dar uma investigada aqui Bem devagar Aparentemente Não tem ninguém Tem uma escada aqui Vamos ver o que tem Aqui pra baixo Deixa Ah, ali não tem ninguém não Achei que fosse um posto da seita Tem um símbolo verde ali no mapa Eu vou dar uma conferida O que é isso? Bilhete do preparador Ah, precisamos de combustível Beleza, tem que ligar esse negócio Deve ser Dinheiro submerso Deve ser alguma missão secundária Mas como está no começo Eu vou fazer Encontre o jeito de entrar Análise de barcos Vamos saquear aqui Qualquer dinheiro é bem-vindo No começo do jogo Que a gente é bem pobre Beleza Subir aqui Vamos interagir Ative a energia Beleza, energia ativada Encontre um jeito de entrar No bunker Aqui tá Tá trancado Mas dá pra entrar Pelo outro lado De qualquer jeito Vou pegar aqui Mais dinheiro Deixa eu ver aqui fora Beleza Já apareceu ali Que a gente tem que entrar Naquele lugar A gente já ligou a energia Agora tem que girar isso Ah, entendi É que esse lugar Quando eu entrei Outras vezes Que eu joguei Ele ficava coberto De água Como eu abri ali Eu liberei a água Agora dá pra entrar De boa Olha o nível Da água baixando Beleza Vamos ver O que tem pra gente Aqui Flechas Dinheiro Arco e flecha Arco e flecha Acho que vai ficar Só tem a opção De carregar uma arma Por enquanto Eu vou carregar O arco e flecha Eu vou Vou botar uma arma Que dá pra usar Pra stealth É, eu tive que deixar O fuzil Mas Essa aqui eu ganho Na furtividade E agora Vamos seguir aqui Pra Continuar liberando a ilha Nessa direção Aqui Deixa eu dar uma olhada No mapa Pra ver minha localização É uma ilha Que não parece ser Muito grande Aqui no norte New bunker É o lugar Que eu tava Beleza Aqui mais ao sul Tem Espaço pra liberar Ainda Vai ver que o mapa É bem grande Mas o começo do jogo É só nessa parte mesmo Enquanto eu não liberar a ilha Eu não vou poder ir Pra outro lugar Vamos continuar Seguindo aqui Nessa direção Destrua os santuários Para ganhar pontos De resistência Ali tem um santuário Como o Dante disse É um dos Dos requisitos Para liberar o local Aqui Vou no stealth Agora eu tô com uma arma Que me ajuda muito Nisso Ali tem um cara ali Tem outro ali Vou acertar A cabeça dele Perfeito Esse tá de costas Pra mim Eu vou pegar ele No knockout Toma Bem na cabeça Mais alguém Aqui é a munição Não tem mais ninguém Não é possível Deixa eu conferir Se tem mais ninguém aqui Aí vai ficar Quarto flash Agora é só destruir Alguém não pega Tem mais um lá Tem mais um Toma Toma Não morreu Droga Tem um cara ali ainda Não é possível Não tô morrendo Não tem um kit Não tem assim Merda jovem Eu vi a seita Pegar um cara Lá no cais Ajuda ele Que talvez Esteja disposto A pegar uma arma E devolver o favor Beleza Santuário destruído Agora apareceu Outra missão Armas de aluguel Vá até o cais De pesca Tem um Tem um cara Que tem que salvar lá Não tá muito longe Aqui tem uma pistola Salve um membro Da resistência Beleza Nós somos a resistência Olha lá O cara tá sendo espancado Lá Aqui é outro A mulher quase me viu Tá virado pra mim Vou tomar bem na cara Tomou 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 Toma Na cara Pronto Deitei Deixa eu saquear aqui Pegar os espólios E aqui você vai tomar Uma flechada na cabeça Acerteiro Agora é só libertar O cara aqui já é Beleza A gente troquei de arma Sem querer Só um Vou pegar meu arco Aqui de volta Oh droga Beleza Tá salvo Vou pilhar ele aqui Ah tem que contratar Beleza Contratado Adicionado ao seu esquadrão Agora que você tem companhia Vocês deveriam ir para a estação De pesquisa da floresta Aceita e festou aquele lugar Usando ele de depósito Para aquela porcaria da bênção Tira eles de lá E Ah aperte G Pra mandar arma de alugueio Até o local Pra mandar arma de alugueio Atacar Então tá Proteja a área Ali já tá Os caras aceita Deixa eu usar aqui Os binóculos Pra marcar eles 3 4 Deixa eu vir aqui Pela direita Me escondendo aqui Nesse matinho Tentar fazer Isso aqui stealth Pra não alertar eles Vamos ter que entrar Enquanto quase Invil Tem um ali Tem um aqui Esse eu vou pegar no nocaute Já era Toma Quase me Jovem me ver Deixa eu ir detectar Droga Droga Agora que essa arma O arco é muito stealth Aqui eu vou precisar No fuzil Estou morrendo aqui Não tem kit médico Tá vindo um ali Opa ele virou as costas Deixa eu te esconder aqui Toma 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 Vamos pegar a arma dele Agora sim o fuzil Estão me matando aqui por trás Vaza Corre Corre Toma 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 Carrega Beleza Tem mais um ali Vou tirar ele Corre aqui Morreu A benção é aquele bagulho verde Ali Tem um cara A arma de aluguel Tá fugindo Não foge não Ih Matou Deixa eu conferir aqui Aí já era Deixa eu faquear Beleza Filhei ele aqui Aí Missão Concluída Arma de aluguel Bom trabalho Liberando a estação de pesquisa Os EDMETs não vão voltar Depois da surra Que você deu neles Você podia aproveitar E ver se ainda tem Sobreviventes Ok Essa missão foi mais Pra mostrar como que funciona Esse negócio de arma de aluguel Que é o Que é a parceragem Que me ajuda E o Dutch me diz Pra ver se tem Sobreviventes Deixa eu ver Não tem ninguém por aqui Dentro da casa ali Tem um cara preso Libertar ele aqui Refém libertado Deixa eu ler isso aqui Santuário da seita Santuário é aqueles negócios Que eu destruí Nova estrutura da seita revelada Deixa eu falar com ele aqui Beleza Refém libertado Vamos continuar aqui A exploração na ilha Cadê a minha arma de aluguel Até ali pra cima Aqui eu acho que não tem mais nada Só tinha esse refém mesmo Não tem mais ninguém Foi libertado Aqui Deixa eu Deixa eu pilhar aqui Alguns itens Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui que eu não olhei Aqui ó O lugar Vou saquear isso aqui Uma grana Alguns itens Vou pegar esse bastão aqui Pra garantir Explode Não Isso aqui não explode não Não adianta Explodiu sim Aquele negócio verde ali Que é a bênção Que eles usam pra deixar Os caras doidão Hipnotizado Vai Vou embora Aqui não tem mais nada Pra falar com esse cara Deixa eu pegar isso aqui Um pouquinho de grana Beleza Vamos vazar daqui Deixa eu continuar Cadê o Cadê o parceiro Deixa eu olhar Aqui no mapa Tem essa parte Que eu não fui ainda Aqui ó Santuário da seita Mais um santuário da seita Deixa eu ver aqui No diário É a missão ativa No momento Eu tenho que Liberta Essa é a missão principal Eu tenho que fazer Esses Esses objetivos Dessa missão Que é libertar a ilha Beleza Marquei aqui o santuário Vou lá destruir Nossa O parceiro sumiu De longe de mim Ah Deixa ele pra lá Mais atrapalha Do que ajuda Ah Vamos com calma aqui Não tá muito longe Cadê meu arco Tentar matar os caras Tudo no stealth Deixa eu ver Tá um pouco longe Ah Vou ter que Ah É uma outra ilha Ah O cara quase me viu De novo Deixa eu mergulhar aqui Ele aguenta muito tempo Embaixo d'água Não Não vou ficar aqui Pra ganha Quase o cara me viu Droga 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 Deu MV Não tem jeito Ah Já é Temos aqui Tado Vamos lá O pessoal já É boa O pessoal Nosso cara não morre Mano Tomou 10 tiros Na cara Não aconteceu nada Ah Eu vou tombar Deve ter mais Você não merece Salvagem Toma 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 Temos as poças Pra mim A gente quase morri Aqui Tem mais dois Toma Cabeça Mais um Pra mim tinha mais um Acabou Deixa eu pegar Um kit médico Aqui E agora Só destruir O bagulho Aqui Cadê Não tem Vou pegar Aqui Uma Uma bomba Acho que é assim Aí já era Mais um santuário Destruído Mais alguns pontos Saquei Beleza Mais um objetivo Tem que fazer isso Por toda a ilha Chegando aqui Próximo a um Posto avançado Que é mais um requisito Pra tomar essa ilha Aqui Deixa eu pegar um melhor Local aqui Pra não ser Visualizado Posto florestal Posto avançado Aceita Aqui a localização Dele Aqui um pouco No meio da ilha Tentar entrar Aqui devagar Pra não ser Detectado Deixa eu pegar o binóxio Marcar os caras Estão com o refém Tem um bem de frente Vou ter que dar a volta Aqui Pegar isso Por trás Estudar uma estratégia Aqui Tomara que a arma De aluguel Não atrapalhe Beleza Acho que vou Vim ali por trás Tá indo lá em cima Da minha arma De aluguel Pega ele Pega ele Deixa eu tentar marcar aqui Droga Vai nele Vai nele Caramba Aí marquei Pega ele lá Vai lá Marquei sem querer Agora marcou Beleza Vou pegar esses aqui O cara quase me viu Aqui tá de frente Ele vai tomar Virou pra lá Tomou Tomou Beleza O outro tá batendo No refém ali Vou pegar ele por trás também Tomou Cara E aqui Tomou Também Já era Aê Posto Florestal Libertado Eu ganhei um bônus De mil dólares Por não ser detectado Porra jovem Tô impressionado Você tem mais garra Do que eu pensava Você tem uma boa chance De organizar Essa resistência O próximo passo É liberar o sinal de rádio O meu tá dando pau Não consigo falar Com ninguém fora da ilha A torre de rádio Perto da costa sul Deve estar estragada Acha que pode resolver Isso pra mim? Ah, e não poderia faltar A torre de rádio Todo Far Cry Tem que ter uma torre de rádio No começo Que você tem que liberar No Far Cry 3 Tinha várias torres de rádio Até que era bem bacana Liberar elas Tinha umas que eram Até desafiadoras De subir E no Far Cry 4 Tinha as torres do sino Que além de liberar O mapa Pra Exibir o mapa Pra tirar aquela nuvem Aquela névoa de cima Ele liberava as armas De graça Na zoja Então dá pra Economizar bem Então quer dizer Que eu não vou precisar Subir direto em torres Apesar que essa aqui Tá bem sossegada Pra subir Tem a escadinha Tudo certinho né Não era igual no Far Cry 3 Aquele bagulho Quebrado Aqui ó Interagir Beleza Mais alguns pontos E de iludante libertada Finalmente Ei agente Tô recebendo um sinal forte agora Vamos abrir o seu mapa Vou explicar o que eu tô ouvindo Vamos olhar o contexto inteiro Diminua seu mapa Pra podermos ver o condado inteiro Hope Count é dividido em três regiões Ao norte tem as montanhas de Waitay São comandadas por Jacob Seed O irmão mais velho daquela família maldita Jacob é quem tá treinando a seita E ele é muito bom no que faz Eli e a milícia de Waitay Eu tô tentando resistir Mas o Jacob tá pronto pra pisar em cima deles A sudeste daí tem o rio Renbane É território da Faze A pequena irmã Já ouvi muitas histórias Sobre gente enlouquecendo Num lugar chamado de Adenção Agora pega a direção oeste Via Roland Valley O John Seed acabou de passar por lá E tá pegando tudo em nome da seita Comidas, suprimentos e o pior de tudo Pessoas Tô captando diversas outras ligações No condado inteiro Vou te dando informações sobre o que for útil A névoa deve se dissipar em breve O que significa que podemos tirar você dessa ilha Aguente firme, não deve demorar Ah, merda Agente, tô captando algo a partir de Roland Valley É uma transmissão do John Você precisa ver isso Somos pecadores Todos nós Você, eu Mesmo o pai é Imaculado por pecados É um veneno que anuvia Novas mentes Sabiam que é possível se libertar do pecado? Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade Que tudo pode ser superado Com a aceitação de um conceito Simples O de que a libertação dos pecados pode vir do poder de uma única palavra Sim Sou um pecador Sim Desejo me livrar das angústias Sim Devo me Redimir Se estiver vendo isso Saiba que você foi escolhido Será purificado Confessará Seus pecados E lhe será oferecida Redenção Não se preocupe Não precisa fazer nada Iremos até você Bem-vindo Ao portão do Éden Merda John Seedy pegou a sua parceira Hudson Ela está na merda jovem Você precisa ir agora mesmo Ok Aí mostrou que no jogo Ele é dividido por regiões Cada líder aceita tomar conta na região Opa Eu marquei três lugares do seu mapa Para você conversar A Serraí ao norte A cadeia de Hope County ao leste E a cidade de Fonzende ao oeste A decisão é sua Mas se eu fosse você Eu começaria por Fonzende Ah, aqui dá para caçar animais Mas não dá para fazer upgrade Só dá para usar como isca É isso aí galera Esse foi o segundo episódio da série de Fire Cry 5 Espero que tenham gostado Um grande abraço E até a próxima Falou! Tchau! Tchau!